O Mãe O Mãe O Mãe O Mãe Vou desfilar no calçadão Viu mamãe com o meu destino na mão E a turma da fofoca vai logo encher a vista Morrendo de inveja porque eu já sou artista Eu não sei cantar e nem sou compositor Mas tendo alguns troncados qualquer um vira cantor Vou ficar famoso fazendo o show do gerém Depois que eu vou barrocar Não digo mais pra ninguém Eu acho que é pouco O bar vai cobrar, né? Ha, ha, ha!